E essa aqui eu vou cantar, pra aquela professora Que sempre me tirava de burro, pros que não foi com a minha cara E pra aquelas pessoas, que eu gritei ajuda e só se fez de tudo Pra os vizinhos lá do bairro, mas amiga da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode Olha, nós estávamos no mundo e aonde nós chegou Agora é rolês de bote, mas não esqueci dos bote É só merecedor, pois não desisti do pó e tô longe do dolo forte Minha mãe avisou, até os inimigos vão querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar, Deus abençoou Ô vitória chegou Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão Só gratidão Só Deus e Deus me deu a mão DJ Beto, DJ Beto, DJ MT Vai pega visão, vai pega visão Amém Só gratidão